Dessa sua estreia, você está voltando agora para o futebol brasileiro, achou alguma mudança? O que você achou do jogo? Estou muito feliz em ter voltado, entre poucos minutos, ajudei a equipe defensivamente, não tive nenhuma chance de gol. Mas o importante aqui foi o resultado, que a equipe do Grêmio é uma equipe muito qualificada, a gente veio para cá, buscou o jogo o tempo todo. Saímos com empate, jogamos para vencer, mas saímos com empate. Estou muito feliz em voltar e muito feliz pela estreia. O que você projeta agora? O jogo do Náutico, um time que está na vice-lanterna, um time que vem fragilizado, com técnico demitido, é o jogo bom para o atacante se destacar? Acho que a mentalidade tem que ser a mesma em qualquer jogo, jogando contra o Grêmio, jogando contra o Náutico, com o primeiro colocado, com o último colocado. O Cruzeiro sempre entra para ganhar, sempre entra para propor o jogo e é isso que a gente vai fazer no próximo jogo. Lincoln, sobre essa sua estreia, a gente sabe, você estava também com essa expectativa de se retornar ao Brasil, falávamos na coletiva, Você sai daqui muito jovem, vai para o Japão, come a bola aqui no Flamengo, depois volta. É uma sensação também de dever com a família, a família está feliz, que a gente sabe também. É muita emoção para esse retorno. Sim, muita emoção. Acho que eu estou muito feliz, minha família também está muito feliz. Estou em casa, espero ajudar muito o Cruzeiro até o fim da temporada e no próximo ano também. Porque é um pulo, né? De Serra a Belo Horizonte, dá para a família estar lá contigo o tempo todo. Sim, sim, minha família está no Espírito Santo, só minha mãe que está comigo. É muito perto, então no fim de semana sempre estão comigo lá em BH, então isso para mim é muito bom. Ter a família do lado não tem coisa mais importante. O que você achou desse empate aqui, esse resultado do Cruzeiro para continuar com essa grande distância que tem em relação ao quinto colocado e como disse o Pessoalano, cada vez mais próximo de conquistar o objetivo inicial que é o acesso? Não conquistamos nada ainda, né? Mas estamos perto, a gente sabe disso. A gente trabalha muito forte durante a semana para chegar e fazer o melhor centro de campo nos Jogos. Estou feliz com o resultado. É óbvio que a gente buscou a vitória, a gente buscou jogar o tempo todo, mas o empate aqui foi um resultado bom também. Sua condição física, quando você acha que vai estar totalmente adaptado aqui nesse retorno ao futebol brasileiro? Quanto mais minutagem for ganhando, melhor para você. Sim, quanto mais minutagem melhor. Em questão da adaptação, acho que não tem problema, estou em casa. Esse é o menor dos problemas. Estou treinando, estou me adequando no que o Pessoalano pede e quero ajudar. O que você já tem achado do estilo? É um estilo bem ofensivo, né? Encara o adversário em casa e fora da mesma forma, buscando gol sempre. Ah, isso é bom, isso é bom. Eu gosto muito, né? Porque o time fica com a bola e quando perde busca pressionar para ter a bola novamente, propor o jogo. Eu acho que com as minhas características isso me ajuda muito e eu acho que é muito bom para a equipe e também para mim. Ô Lincoln, agora só para descontrair, você estava no Japão e tal, o que é melhor? Sushi ou arroz com feijão? Uma pergunta, eu gosto dos dois. Não, mas tem que escolher um aí. Não, arroz e feijão não. Valeu, Lincoln.